Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Dombrauska, sou professor de matemática e eu vou mostrar pra vocês como que funciona a nota do Enem. O tão famoso TRI que ninguém fala como funciona e que você não sabe quanto que você vai tirar de nota de acordo com a sua quantidade de acertos. E é claro, não dá pra você saber. O ideal é você esperar. Mas se você é aquela pessoa ansiosa que fala assim, ah, eu quero saber como que vai ser minha nota ou até mesmo se você quer fazer o Enem com estratégias, ou seja, usar o TRI a seu favor assiste esse vídeo que eu vou falar muita coisa boa pra você. Agora se liga, como funciona o TRI do Enem? Eu coloquei aqui a curva normal. Então se a gente pegar uma distribuição de dados, ele tende a ter um comportamento normal, que é essa curva aqui. E o melhor jeito de eu explicar pra vocês é me colocando como exemplo aqui, como chacota. Mas como assim, professor? Uma vez a professora de Química chegou lá na sala de aula, eu tava dando aula e ela falou que eu estava fora da curva de Gauss. Como assim, professor? Bom, pra quem não sabe, eu tenho 2 metros e 2 de altura. Essa é a minha altura. E quando você pega a distribuição de alturas de uma sociedade, a gente tende que a maioria das pessoas estejam compreendidas aqui dentro da média. Ou seja, não sei quanto que é a média do Brasil, mas deve girar em torno de 1,60, 1,70, algo coisa desse tipo assim. Só que eu, eu tô bem aqui, ó, bem nesse cantinho aqui, porque eu sou bem alto. Deixa eu até colocar melhor aqui pra vocês, ó. Eu tô bem nesse cantinho aqui, porque eu sou super alto. Então existe uma porcentagem de pessoas muito pequena que tem a minha altura ou próxima da minha altura. Isso significa que eu tô quase fora da curva de Gauss. Então a professora disse errado, né? E a nota do Enem é a mesma coisa. Então o que que acontece? A maioria das pessoas ficam aqui na média, que é o tal do 500 pontos, né? Então se a gente tem aqui a quantidade de 500 pontos, é a quantidade de pessoas que ficaram aqui na média. Mas, professor, e o que que isso significa na prática? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se numa prova de matemática do Enem, a maioria das pessoas, né? Ou seja, a média de nota das pessoas foi de 13 acertos, então a maioria das pessoas tá aqui, ó, girando em torno de 13 acertos. É claro que tem outros fatores que eu vou falar também, mas esse é o principal. Então, o quanto você ficar próximo de 13 acertos, você vai ficar próximo de 500 pontos. Ou seja, nossa, professor, eu fiz a prova do Enem de 45 questões e eu acertei 22. Aí você sai de lá todo abatido pensando, poxa vida, eu acho que eu tirei menos de 500, porque eu tirei menos que a metade, né? 490. Aí sai a nota, como muito já aconteceu, e aí você se surpreende, você tira 600, 650, até mesmo 700. Aí você fala, poxa, mas por que que isso aconteceu? Eu não vou nem falar nada, vai que o Enem errou minha nota pra mais, né? Bom, isso não acontece. Por quê? Se você acertou 22 acertos, observe que você tá pra cá, ó, você tá pra esse lado aqui. Alguns desvios padrões, por isso que essa é a curva normal, alguns desvios padrões, você vai estar distante da média. Então a sua nota, teoricamente, vai ser maior que a média. A mesma coisa pode acontecer em outras disciplinas, como por exemplo, linguagens, a média pode ser de 25 acertos. Olha só. E aí se você tirou 22, aí sim você vai estar abaixo da média. Então essa é a ideia da curva normal e como que ela fecha na nota do Enem. Isso é um dos fatores. Então se você acertou, por exemplo, 20, aí você fala assim, nossa, a nota de corte da minha bolsa é de 550. Já era, não dá mais. Dá sim. Espera sair a nota do Enem. E outro fator importante, pessoal, que eu vou explicar pra vocês, é o TRI. Então o TRI significa teoria de resposta ao item. Então ele tem uma teoria de resposta a cada item da questão. E por que ele surgiu e por que o Enem evoluiu dessa forma, né? Eu era do tempo da quantidade de acertos, né? Os primeiros Enem que saíram. Mas enfim. Porque a faculdade, ela percebeu que não adiantava você ter um aluno que acertava muitas questões. Você precisava ter um aluno com as seguintes características que eu vou dizer pra você. Alunos que eram comprometidos, alunos que de fato aprenderam conteúdo de verdade e não chutaram na prova. Esse aluno que chuta na prova é um aluno desplicente. E esse aluno que teoricamente é desplicente, o que acontece com ele? Quando ele vai fazer uma... Quando ele entra na faculdade, muitas vezes ele não consegue dar conta do recado. Ele é um aluno que não tem disciplina, não tem esforço. E aí ele acaba desistindo e não é interessante pra faculdade. Então tudo isso se juntou pra montar o TRI. Então o que acontece? Esse perfil de aluno, ele é identificado através da nota do Enem. E aí vai com mais precisão o aluno pra universidade. Tudo bem? Então o que é o TRI? Vem explicando aqui de maneira o perfil que ele espera do aluno, né? Ele torna os resultados comparáveis, ou seja, não é só a quantidade de acertos. Por isso que ele consegue classificar o aluno. Imagina, você tá lá concorrendo numa bolsa. Se fosse só a quantidade de acertos. Quantos alunos tinham a mesma quantidade de acertos de você? Vários alunos concorreram naquela bolsa. Qual seria o critério de diferenciação? Então ficaria muito difícil, né? Ele trabalha com níveis de dificuldades, questões fáceis, médias e difíceis, né? Fáceis, médias e difíceis. E é interessante você saber o que caracteriza uma questão fácil, média e difícil. Uma questão fácil, média e difícil não é caracterizada por se você achou que ela é fácil, mas pela quantidade de acertos que o Enem proporcionou. Ou seja, se muita gente acertou essa questão, ela é uma questão fácil. Se média a gente acertou essa questão, é uma questão média assim por diante. Tá bom? E ele mede essa coerência. Então o que é a coerência? Muita atenção nesse caso. A coerência, pessoal, nada mais é do que... Cara, você vai acertar a maioria das questões fáceis, certo? Você vai acertar uma média quantidade das questões médias e você vai acertar a pouca quantidade das questões difíceis. Então você é um estudante coerente. Ele consegue identificar essa coerência e dar uma nota de coerência pra você. Igual você tá fazendo uma redação, você tem uma nota de coerência lá, que é a mesma coisa. E ele classifica o aluno, os alunos, pelo conhecimento obtido. Então ele é mais fidedigno. Por isso que eu costumo dizer que não existe REC pra passar no Enem. É muito importante que você estude de verdade. Conheça as provas anteriores, os modelos de questões, pra que você realmente tire uma nota boa, tá? E uma coisa que pouca gente fala, aqui é o exemplo que eu vou dar pra você. Aliás, vou deixar pro final. Essa parte é a parte mais legal. Deixa eu voltar pra cá, que eu tava tampando a parte da tela ali. De como, por exemplo, a quantidade de acertos não influencia diretamente na composição da sua nota. Então você tem aqui a Maria e você tem aqui o Pedro. A Maria e o Pedro são dois alunos. E olha só que legal. Nesse caso, a Maria acertou uma, duas, três questões. E o Pedro acertou uma, duas, três questões também. Mas e aí, professor? O que isso significa? Que eles vão tirar a mesma nota? Não. Olha só a Maria, ó. 618. Olha só o Pedro nesse exemplo. 484. Ela acertou mais fáceis e médias e errou as mais difíceis. Com coerência nos acertos, sua nota foi maior. Ou seja, subentende-se que o Pedro, ele chutou. E é normal você chutar, pessoal, mas que você chute poucas questões, tá bom? E aí, nesse caso, o Pedro que chutou, o Pedro não tem disciplina, a nota dele é pra baixo. Não vamos colocar ele na universidade. A Maria é uma melhor aluna do que o Pedro. Isso daí é o que acontece na nota do Enem. Então por isso você tem que dominar muito bem a matemática básica, viu? Não só a matemática básica, mas nas outras áreas do conhecimento também. Ciência da natureza, ciências humanas e linguagens e códigos. E também na redação. E uma coisa que pouca gente fala, pessoal, é que quando você fala de TRI, TRI, você tá falando de teoria de resposta ao item. E ninguém falou sobre, até agora, do item A, B, C, D ou E que tem numa prova. E aí eu vou explicar pra você. O Enem tem muito disso. Na matemática é muito claro, em outras disciplinas não é tão claro assim. Aliás, talvez seja claro assim. É porque eu sou de matemática, né? Enfim. Que isso aconteça. Quando você vai fazer o Enem, você tem cinco alternativas, certo? Você tem uma alternativa certa. Você tem uma alternativa certa e, um exemplo, quatro erradas. A teoria de resposta ao item, ele mostra que você tem uma teoria, uma teoria em prol de cada alternativa. Então essas alternativas, elas não são colocadas ao acaso. Quando eu digo que elas são colocadas ao acaso, pode dizer, aí você tem uma resposta que dá pra quem tá bolando o exercício. A resposta é essa daqui, ó. Vamos dar um exemplo, ó. É um triângulo 3, 4 e você tem que achar o valor de X, né? Um triângulo retângulo. A gente sabe que o X aqui é 5, né? Um triângulo pitagórico. Bem simples. E aí o 5 tá na alternativa A. E aí depois você tem 4, 3, 2, 1. Coloquei de forma aleatória. Isso no Enem não acontece. Quem tá fazendo a questão, ele coloca algum caminho que você possa ter seguido pra resolver e marcar cada uma dessas alternativas. E aonde eu quero chegar? Por exemplo, se você acertou a B, você conhece 10% do conteúdo. Se você marcou a alternativa C, você sabe 30% do conteúdo. Se você marcou a alternativa D, você sabe 50% do conteúdo. E se você marcou a alternativa E, você sabe... Cara, você sabe 80% do conteúdo. Você errou um detalhe final, uma conversão, uma vírgula, uma interpretação, certo? E aí cada questão, olha só que louco, cada questão tem uma porcentagem que vai te dar na prova que ajuda também a medir a sua coerência. Então é muito mais complexo do que você imagina. Tem alguns lugares que fazem até alguns simulados pra saber qual é a sua nota de acordo com os seus acertos. Tudo bem, mas eu não confio muito não. Tá certo? Eu prefiro esperar a nota do Enem. Então tem muita coisa que mede. Por exemplo, se você marcou a E, ele vai entender que você tem um certo conhecimento da questão. Ele vai te pontuar parcialmente. Ou seja, ele vai te dar parte da questão. O famoso meio certo que a gente tem em provas dissertativas acontece também no Enem. Vai ser muito importante. Então por que eu falo isso? Porque o estudante que fez a prova, aqui é a parte mais importante da aula, o estudante que fez a prova inteirinha, que se dedicou, que chegou próximo das questões, ele pode nem ter uma quantidade de acertos bons, mas ele pode tirar uma excelente nota. Por quê? Porque ele tem conhecimento. O Enem, ele mede quem tem conhecimento. Quem tem conhecimento, quem tem disciplina, quem quer realmente fazer faculdade. Ele quer observar esse tipo de estudante. E aí eu fecho pra vocês, como eu falei, estudante que quer fazer faculdade, com uma dica muito bacana pra você que realmente quer fazer faculdade. Então nós estamos aqui no final do ano, a gente sabe aquele tio que fica assim, aí, o que você vai fazer ano que vem? E você fala, putz, nem passei no vestibular ainda, tô esperando a nota do Enem. Enfim. E também, a gente sabe que faculdade é muito caro. E o que eu vou falar pra vocês, pessoal, é do Beduca. O Beduca tem uma parceria muito legal com as universidades, onde a universidade fornece bolsa de estudos para o Beduca. O objetivo do Beduca é resgatar os estudantes que querem bolsa de estudos. Ou seja, se você tá assistindo esse vídeo e você quer uma bolsa de estudos, entra lá no Beduca, vou deixar o link na descrição desse vídeo, que você vai conseguir a sua. Como é que funciona, professor? Só pra você entender. Você vai entrar lá no site, você vai colocar a sua cidade, porque muitas vezes você quer fazer a faculdade na sua cidade, mas se quiser fazer em outra também você pode colocar em outra. E aí você vai colocar o seu curso, o curso que você quer fazer, matemática, por exemplo, acho que todo mundo aqui quer fazer matemática, brincadeira, só que não. E aí, quando você colocar esses dois, vai ter uma busca, e essa busca vai aparecer alguns cursos disponíveis na sua cidade. O curso que você escolheu e a quantidade de desconto que você vai pagar. Esse desconto, por exemplo, eu tava dando uma olhada lá, tem desconto de 55% e desconto de 65%, ou seja, é quase uma bolsa de estudos do ProUni, né? A gente tem uma bolsa de estudos do ProUni de 50% e de 100%, então é muito legal. E aí você vai fazer um cadastro lá, vai fazer uma pré-matrícula, vai pagar essa matrícula, e aí, às vezes a faculdade pode pedir ou não pra você fazer uma prova de ingresso lá. Mas na maioria das vezes, pessoal, ele não pede, e quando pede é uma redação simples que você faz lá pra você garantir sua bolsa. Então a bolsa é sua, tá certo? Se tiver lá a opção, a bolsa é sua, entra lá e bora fazer faculdade. E eu acho que a gente tem que investir no estudo, porque é o estudo que vai fazer a gente crescer, é o estudo que vai fazer a gente aumentar o nosso salário, ter uma profissão e conquistar todos os sonhos que a gente almeja nessa vida. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se qualquer dúvida, deixem nos comentários. E até a próxima. Bacana, né? Tchau, tchau.